O pedido de impeachment do prefeito de Farroupilha é encaminhado à Câmara de Vereadores do Município pela OAB baseou-se em quatro pontos na visão da Ordem dos Advogados do Brasil Rio Grande do Sul e da OAB subsecção de Farroupilha, o prefeito Clayton Gonçalves cometeu irregularidades nestas quatro situações. O presidente da OAB Farroupilha explica detalhadamente as infrações que constam em cada um dos quatro pontos que originaram o pedido de impeachment que foi protocolado em março na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Bom, em primeiro lugar, Leandro, é importante referir que, na verdade, não é a OAB em si que propôs o pedido de impeachment, porque a lei determina que somente eleitores podem propor o pedido de impeachment. Então, quem encabeçou o pedido de impeachment foi o doutor Ricardo Breyer, presidente estadual da OAB, eu, presidente da subsecção de Farroupilha da OAB e o doutor João Darzoni, que é o presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós figuramos como pessoa física, por quê? Porque a OAB, como instituição, ela não tem legitimidade jurídica para figurar como denunciante. Denunciante, como autora. Mas isso ocorreu também nos impeachments propostos pela OAB contra os presidentes da República. Se dizia que o impeachment era da OAB, mas, na verdade, quem figurava na denúncia eram os eleitores, que eram os presidentes do Conselho Federal da OAB. Então, isso é importante deixar claro. Em que se fundamentam as denúncias alicerçadas no pedido da OAB? Primeira, o prefeito Clayton fez a aquisição de terrenos sem a prévia autorização do poder legislativo, ou seja, da Câmara de Vereadores. O prefeito comprou sem pedir autorização legislativa. Comprou sem licitação, o que é permitido, não é necessária, nesse caso, a licitação, porém, é indispensável para essa compra desses imóveis uma autorização da Câmara de Vereadores. E essa autorização, ela não ocorreu em violação ao disposto no artigo 97 da Lei Orgânica do Município, que é a Constituição do Município. E veja, Leandro e telespectadores, que toda a gestão do prefeito Clayton foram feitas diversas permutas de imóvel. Então, tanto para permuta como para compra, é necessária autorização do poder legislativo. E é muito estranho, porque em todas as permutas realizadas, foi solicitada a autorização da Câmara de Vereadores e, especificamente, nessa compra não foi. Então, chama muita atenção. Então, esse é o primeiro ponto que alicerça a denúncia proposta pela OAB. A segunda também tem relação com a compra dos terrenos e que diz respeito a uma suplementação irregular, do nosso ponto de vista, uma suplementação ilegal de crédito para a compra desses terrenos. O que isso quer dizer? Quando o prefeito pretendeu comprar esses terrenos, ele encaminhou para a Câmara de Vereadores uma proposta para a abertura de uma rubrica de R$ 10 mil para a compra de imóveis para a área da saúde. E a Câmara de Vereadores, dentre outras rubricas que estavam sendo requeridas, não viu problema em autorizar uma rubrica de R$ 10 mil para a compra de um imóvel, porque isso não era representativo. Então, aprovou a lei autorizando a criação dessa rubrica de R$ 10 mil para a compra de imóveis para a área da saúde. Todavia, seis dias depois dessa lei, o prefeito, por mero decreto, ou seja, passando por cima da Câmara de Vereadores, aumentou essa rubrica de R$ 10 mil para R$ 900 mil, seis dias depois, para a compra desses terrenos que são objeto da discussão. Então, vejam, isso deixa claro que a tentativa do prefeito foi ocultar da Câmara de Vereadores a compra desses imóveis, fazendo com que não fosse necessária a autorização do Poder Legislativo. E essa manobra, ela violou, no nosso ponto de vista, a lei do Conselho Municipal da Saúde, que determina que para a compra de bens imóveis, dentre outras disposições, seria necessária a autorização do Conselho Municipal da Saúde e também, no nosso ponto de vista, violou princípios básicos da administração pública, como o princípio da transparência, o princípio da moralidade, o princípio da boa-fé e da lealdade. Então, no nosso entendimento, houve violação a essas disposições e, com certeza, esse pedido, talvez por estar bem substanciado, e ele foi acolhido, depois nós vamos comentar, pelo parecer da comissão processante. O outro ponto, o terceiro ponto, diz respeito ao fato de o prefeito ter se dirigido em uma emissora de rádio, na Rádio Espaço FM, em relação aos subscritores daquele manifesto contra a aquisição do software. O prefeito se manifestou e utilizou palavras pejorativas para se dirigir a essas pessoas, chamando-as de politiqueiras e outras coisas mais. E vai a M, ponto isso. E vai a M. Então, isso, na verdade, essa postura do prefeito, nós entendemos que configura uma quebra de decoro com o cargo, na medida em que um prefeito não pode se portar dessa maneira perante os munícipes que são por ele representados. E a quebra de decoro é um fundamento claro para pedido de impeachment. E o quarto e último ponto, diz respeito à a nomeação de um servidor público, que é fiscal, nomeado, um servidor público que é chamado Gelsso Prioto, que foi nomeado... Concursado como fiscal. Concursado como fiscal e foi, sem ter se exonerado da função de fiscal, ter sido nomeado assessor jurídico e depois procurador do município, ou seja, exercendo a advocacia, representando a prefeitura, do ponto de vista jurídico, o que é totalmente incompatível com a função de fiscal. O estatuto da OAB é muito claro, no sentido de que a função de fiscal não pode ser exercida cumulativamente a função de advogado. Então, ao cumular a função de fiscal com a de advogado, o prefeito, nomeando essa pessoa, ele contrariou uma lei federal que é o estatuto da OAB. E vejam que talvez esse servidor não tenha se desonerado da função de fiscal fiscal, porque ele continuou recebendo FGs, ou seja, funções gratificadas e, de certa forma, isso, acumulando essas duas remunerações, no nosso ponto de vista, causou, inclusive, lesão ao erário, o que vai, inclusive, ser objeto de demandas judiciais por parte da OAB para ressarcir os cofres públicos de cobranças ou pagamentos indevidos nessa seara. Se tivesse ocorrido a exoneração do profissional, do servidor público, que era fiscal, quando assumiu a procuradoria ou estava compondo o corpo jurídico da procuradoria jurídica do município, não haveria problema. Não haveria problema. Não haveria problema. O problema é que não houve a exoneração do cargo de fiscal. Não houve exoneração. Exatamente. Esses são os quatro pontos, então, que fundamentam o pedido de impeachment que a OAB, por meio das suas pessoas físicas, apresentou. Exatamente. Esses são os quatro pontos que fundamentam a denúncia. E veja, Leandro, que o prefeito de Caxias foi impeachment por algo muito mais simples do que o que está sendo objeto da denúncia do prefeito Clayton de Ferropilha. O prefeito Guerra foi impeachment por proibir a parada gay, a parada LGBT, na Praça Dante Alighieri, e proibir a bênção dos três capuchinhos na Praça. Então, esses foram os motivos pelos quais o prefeito de Caxias foi impeachment. Ao passo que o prefeito de Farropilha está sendo impeachment por questões que dizem respeito a ilegalidades praticadas no exercício do mandato. O pedido de impeachment encaminhado pela OAB à Câmara de Vereadores foi o terceiro que a Casa Legislativa recebeu somente no ano de 2020. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.